Olá! Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre dispensa. Mais precisamente, a gente vai falar sobre a validade dos alimentos. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, onde colocar, como a gente faz esse controle na hora de colocar num pote. Então, a gente vai fazer junto. Primeira coisa que eu acho importante nós explicarmos é, quando a gente compra um alimento, mantimento que vem na embalagem, a validade, ela já vem aqui, ó, na embalagem. Então, por exemplo, essa minha granola, a validade está como 28 do 3 de 2021. Perfeito! Porém, essa validade que os fabricantes colocam é para o produto fechado, desta forma. A partir do momento que a gente abre a embalagem, a validade, ela já não é 100% essa. Então, a gente costuma considerar que a validade, ela fica 30 dias após a abertura do produto. Carol, como é que eu faço esse controle, então? Vamos lá. Qual que é a forma para evitar consumir algum produto que não esteja adequado e para ficar fácil do seu controle? Eu vou abrir o meu produto aqui. Nesse caso, eu gosto, por exemplo, a granola. Eu gosto de já abrir e deixar no pote, porque eu acho fácil. Então, eu escolhi esse pote hermético de vidro, porque eu levo à mesa, fica ali prático no dia a dia, tanto para armazenar como para servir. Coloquei aqui no meu pote, que está limpo. Mesmo se eu for repor o mesmo produto, lava, e aí sim faz a reposição. Coloquei. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa validade. Deixa eu colocar para cá o pote. Eu corto essa validade. Porque é importante a gente ter a validade real para controle. E nela, nesse papelzinho aqui, opa, nesse pedaço de papel, a gente vai escrever a data de abertura. Por quê? Como eu falei para vocês agora, é 30 dias após a data de abertura. Ah, isso é uma regra, Carol? Claro que não. Vale a gente ficar observando. Por isso que é tão importante marcar a data de abertura. Porque de vez em quando você vai lá e olha, e não considerar somente a validade. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar a data dia 21 do 11. E coloco um asinho do lado. Está aqui, olha. Coloquei um asinho, a data de abertura. Isso você pode fazer com tudo. Abriu a embalagem de leite? Pega a caneta e já escreve a data que você abriu. Abriu qualquer coisa? Colocou. E como eu vou colocar, né, isso daqui no meu pote? Simples. Cortei. Aqui, deixa eu virar. Eu gosto de colocar no fundo para não ficar muito poluído, porque eu quero a minha embalagem bem limpa, aparente. Um pedaço de durex. E, ó, pronto. Está aqui embaixo. Fácil. Por quê? Quando acabar essa granola, que eu for colocar outra granola ou outro produto, é só eu tirar, lavar o pote e substituir. Então, essa é a forma mais adequada de vocês colocarem a data de validade e evitar consumir ali algum produto inadequado. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não deixem de curtir, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. Quem sabe a sua dúvida pode ser o nosso próximo vídeo. Espero vocês e muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.